E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o mercado da NBA e falando sobre um dos grandes nomes que estará disponível no mercado nessa próxima off-season. O meu, o seu, o nosso querido Cary Irving. Saudades de falar do Cary Irving, hein? Fazia tempo que eu não falava do Cary Irving. Então, vamos falar sobre o Cary Irving nesse vídeo. Porque, assim, o Cary, ele será um dos grandes nomes dessa próxima agência livre. Ele é um agente livre irrestrito, ou seja, o Cary pode assinar com quem ele bem entender, só que o Cary é um cara que, na minha opinião e na opinião de outros analistas, não tem um mercado tão grande assim, né? O Cary não é um cara que desperta o interesse de várias equipes, como ele já despertou há algum tempo atrás. Muito por conta do seu histórico extra-quadra, do seu histórico de lesões e por conta da sua alta pedida. Segundo informações, o Cary Irving deve buscar um contrato de pelo menos 200 milhões de dólares totalmente garantidos por quatro anos. É uma grana alta e é uma grana que nem todas as equipes estarão dispostas a oferecer para o Cary Irving. Porque o negócio não é o Cary jogador. O Cary jogador é maravilhoso, só que o pacote Cary é problemático. É um pacote problemático. Então, assim, o Cary será agente livre, só que ele não terá um grande mercado. E nesse vídeo, eu listei aqui três destinos possíveis para o Cary Irving. Três destinos que eu vejo sendo, sabe, realmente prováveis para o Cary Irving nessa próxima agência livre. Então, antes de eu começar a falar sobre cada um desses destinos, eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, que ajuda muito. Mas, assim, ajuda demais mesmo o crescimento deste projeto maravilhoso. Tá bom? Vamos lá. Primeiro destino, o Dallas Mavericks, né, gente? Assim, ficar em Dallas é o mais cômodo para o Cary Irving. Por quê? Ele já jogou lá na última temporada. A torcida até que gostou dele. O Jason Kee gostou dele. Ele teve bons números e o Dallas, ao que tudo indica, tá muito afim de manter o Cary Irving. O GM do Dallas Mavericks cedeu uma entrevista há algum tempo atrás dizendo que a prioridade do Dallas é ficar com o Cary Irving. E, segundo informações do Shem Sharanya, do The Athletic, a diretoria do Dallas não vai facilitar de nenhuma forma a troca do Cary Irving. Então, uma Signed Trade, como muita gente tem especulado, inclusive até eu acreditava que era possível, parece que não vai rolar. Parece que o Dallas não vai topar fazer Signed Trade com ninguém. O Dallas quer mesmo ficar com o Cary Irving. Então, ficar em Dallas é o mais cômodo para o Cary Irving. Até porque, já que o Dallas quer tanto ficar com ele, o Dallas deve, sim, estar disposto a entregar 200 milhas na mão do Cary Irving. Eu acho um erro dar essa grana para o Cary Irving. Mas, parece que o Dallas está querendo. Então, o primeiro destino para o Cary Irving é o Dallas Mavericks. Mais cômodo, já está lá, a diretoria quer ficar com ele e ele deve conseguir uma baita grana no Dallas. Segundo destino, já é um destino meio alternativo, que é o Chicago Bulls. Vou explicar. O Lonzo Ball não deve jogar nessa próxima temporada e, infelizmente, pode ser que ele não jogue nunca mais, porque existe a chance da carreira do Lonzo Ball ter terminado por conta da lesão que ele teve no joelho. E, já que não vai ter o Lonzo, o Chicago precisa de um armador. Precisa de um armador titular porque não dá para o Chicago Bulls ir de Kobe White para a próxima temporada. Todo respeito do mundo ao Kobe White, só que não dá. Não dá. E o Cary Irving, apesar de todas as ressalvas feitas em relação a ele, ele é um armador de elite. Ele é um baita de um armador. É um ótimo scorer que teria, na minha opinião, um ótimo encaixe nesse Chicago Bulls. Por quê? O Chicago, qual foi uma das poucas coisas que funcionou no Chicago Bulls na temporada passada? A defesa de perímetro. Tendo ali o Alex Caruso e o Patrick Beverly na reta final de temporada, o Chicago foi muito bem defendendo o perímetro. E ter um Cary Irving ali, um scorer de elite, ajudaria muito porque além de defender bem o perímetro, o Chicago seria uma ameaça com o Cary Irving. E o Cary não precisaria se preocupar em defender. então eu acho que o Cary Irving seria uma boa opção para o Chicago Bulls. É óbvio que em Chicago o Cary não vai conseguir a grana que ele pode conseguir no Dallas Mavericks. Ele teria que abaixar um pouquinho a sua pedida para pelo menos uns 180 milhões de dólares aí. Mas eu acho que Chicago seria um destino interessante. Eu acho que seria um destino interessante. E possível. Eu não acho impossível o Cary ir para o Chicago Bulls. Então o segundo destino que eu listei aqui Chicago Bulls. E terceiro e último destino. Esse aqui é mais do que óbvio. Era óbvio que eu iria listar esse destino, esse time. O Los Angeles Lakers, né gente? Não tem como falar de Cary Irving e não falar de Los Angeles Lakers. O Lakers já mostrou interesse no Cary na última temporada. Mostrou interesse durante a off-season e durante a trade deadline. O Brooklyn não quis negociar o Cary para o Lakers, na trade deadline inclusive foi falado que o Joe Tsai não quis mandar o Cary para o Lakers porque não queria mandar o Cary para um time que ele quisesse. Para um time que ele queria. O Joe Tsai como forma de punição mandou o Cary para o time que ele não queria ir que era o Dallas Mavericks. Então o Lakers já mostrou interesse pelo Cary e muito provavelmente vai mostrar interesse de novo. Por quê? Porque o LeBron ele quer jogar com o Cary Irving. A real é essa, gente. O LeBron quer jogar com o Cary de novo. Então é óbvio que o Lakers vai ir atrás do Cary. E eu acho que para o Cary seria uma ótima. Estaria jogando ao lado do LeBron onde ele com quem ele fez uma dupla maravilhosa no Cleveland Cavaliers foram campeões juntos e eu acho que para o Cary seria bom jogar com o LeBron porque o LeBron dá uma controlada na loucura do Cary Irving. Então seria bom por conta disso. Ele estaria em um time competitivo porque o Lakers com certeza vai competir na próxima temporada. Se competiu nessa na próxima vai competir também. Não é possível. Então estaria em um time competitivo e estaria em Los Angeles. Um puta do mercado. Para o Cary seria muito bom. Só que qual que é o obstáculo para essa negociação? O cap do Lakers. Porque assim tendo que pagar LeBron e entre em 10 o cap do Lakers já não é tão grande assim. O Lakers não tem um espaço tão grande assim no teto salarial. E aí quando a gente coloca nessa equação as renovações de Austin Reeves e Rui Hashimura o espaço no teto do Lakers é ainda menor. O Lakers se renovar se conseguir renovar com Austin Reeves com Hashimura se manter LeBron se manter Anthony Davis e se manter ali vamos lá um Lonnie Walker por exemplo um Malik Bisley um Vanderbilt se mantiver todos esses caras e obviamente contratar outros porque precisa de ter outros jogadores o Lakers vai ter muito pouco espaço no teto salarial pra gastar num Carly Irving que vai buscar 50 40 milhões por ano vai ter muito pouco espaço então apesar de eu achar um destino possível financeiramente é complicado ah não mas aí é só o Lakers pagar a multa meu amigo a partir da próxima temporada as equipes vão dar uma segurada no teto salarial vão tentar diminuir a luxury tax porque a NBA vai ser muito muito rígida vai ser muito rígida então assim eu vejo o Lakers sendo um dos favoritos a conseguir o Carly só que por conta do pouco espaço no teto salarial eu não sei se o Lakers vai conseguir tá não sei se vai conseguir abrir mão do Austin Reeves e do Hashimura pra ter o Carly Irving é algo que eu não faria tá a minha prioridade como GM do Lakers seria dar um jeito de ficar com Reeves e com Hashimura abrir mão dos dois pra ter espaço no cap pra dar um contrato pro Carly é algo que eu acho um erro é algo que eu acho um erro mas o Lakers é um destino possível é um bom destino para o Carly Irving isso é inegável bom esses são três destinos que eu acho bons né pro Carly que eu acho possíveis e pra você qual que é o melhor destino pro Carly Irving comenta aqui que eu quero saber sua opinião se gostou do vídeo deixa o like se inscreve compartilha com seus amigos ative as notificações pra não perder nenhum de novo e é isso gente tamo junto grande abraço e até a próxima tchau tchau